Música Estamos de volta com o Telejornal O Dia News 2ª edição E o Procon está orientando pais e responsáveis sobre o que pode e o que não pode ser solicitado na lista de material escolar Começa o ano e os pais iniciam a correria para comprar o material escolar dos filhos Valores que pesam no orçamento se somado com outros gastos de janeiro como emplacamento, IPVA e matrícula escolar E enquanto os pais tentam economizar, as listas de material escolar estão cada vez mais extensas e caras A lista é bastante onerosa no orçamento e a gente procura pesquisar antes de comprar Realmente é muito caro, o material escolar é muito caro E o que eu estou percebendo de mais caro é os livros, muito caro Para driblar a alta dos preços é preciso pesquisar e contar com o bom senso das escolas A gente faz a pesquisa antes, procura sempre estar pesquisando para melhorar a compra, para não deixar ela tão cara Até que a escola ajudou, são duas meninas e teve coisas que eram iguais para as duas Como eram duas, eles diminuíram a quantidade para melhorar essa questão da quantidade Hoje elas reduziram um pouco, antes já foram bem maiores com itens que realmente não condiziam com a necessidade da criança Mas hoje eu acho que já estão mais bem ajustadas e realmente está dentro do que a criança vai precisar durante o ano letivo Mas os pais também devem ficar atentos à quantidade de itens solicitados nessas listas E no tipo de material, que pode ser considerado proibido ou abusivo Como copos descartáveis e o número excessivo de livros e paradidáticos Os pais devem ficar atentos à questão do material uso coletivo Exemplo, fita gomada, reis de papel, desde que ela tenha um projeto político-pedagógico da escola Pincel para quadro branco, os pais não têm obrigatoriedade Dizer para a escola que elas serão autuadas e solicitado que retire imediatamente da lista aquele material que é considerado como abusivo Caso os pais identifiquem algum excesso, devem evitar a compra e buscar o PROCON para que medidas sejam adotadas O número 32164550 é um do PROCON de direcionar-se ao setor de fiscalização E aí imediatamente uma equipe de fiscais vai verificar em loco a demanda do consumidor E as promoções de início de ano já movimentam o comércio de Teresina Primeiro foi a festa de consumo na época do Natal Depois vieram as trocas de presentes A tentação continua Agora é a vez das promoções Mas será que as pessoas estão mesmo aproveitando esses preços baixos? Tem umas que valem a pena, mas tem outras que não Não é tão promoção não Está mais ou menos, não está muito bom, mas também não está muito ruim não Se todo mundo tivesse deixado para comprar agora teria sido melhor A tentação é bastante atraente, mas por enquanto ainda não, mas vale a pena No mês de janeiro a gente faz as grandes promoções, que são exatamente aquilo que os saldos de balanço São a época das trocas de coleções, por exemplo, quem vende confecção Aí você tem sempre troca de coleção Quando troca de coleção, automaticamente você faz grandes promoções As pessoas compram com um preço bem mais barato No centro de Teresina as promoções estão em várias lojas Placas de preços baixos, saldos de balanço, descontos Esta loja fez um arremate de preços e diminuiu o acesso dos clientes Desde a manhã está lotada Vou levar o ventilador, vale a pena, né? Para aumentar o preço E vir ver se realmente está tendo promoção, né? Porque às vezes eles põem as promoções E quando a gente chega na loja não é nada daquilo que foi colocado no comercial Então hoje eu vim aproveitar, ver se realmente está baixo mesmo os preços Para mim aproveitar e comprar uma TV Está valendo muito a pena, tem muita coisa barata No que está compensando comprar Encontrei um bocado de coisa, ar-condicionado, ferro, elétrico Pelo que podemos ver, os ventiladores foram os produtos mais vendidos Na loja, o vazio nas paredes Já se podia constatar que as vendas foram boas Ela aquece a economia, ela gera emprego E continua mantendo aquelas pessoas que foram contratadas naquele período ali Que é exatamente para poder manter essas pessoas e gerar riqueza para o nosso estado Então é muito importante essas grandes campanhas de venda que o lojista participa Veja agora nosso plantão de notícias De acordo com o contexto do decreto, o corte aos finais de semana e feriados Dificultava o pagamento dos boletos por parte dos consumidores Que mesmo efetuando o pagamento, não tinha o fornecimento regularizado de forma imediata As empresas que infringirem a legislação estarão sujeitas a multas e sanções Essas multas e sanções deverão ser aplicadas em obras e serviços relacionadas a questões energéticas A lei também proíbe a cobrança de taxas de religação de água e energia Quando a interrupção for na sexta-feira, nos feriados e também aos domingos Outro texto também da lei proíbe o corte de energia e também de água Sem autorização do consumidor ou responsável Bem como a sua respectiva autorização E essa edição do telejornal O Dia News, segunda edição, fica por aqui Mas se você quer continuar muito bem informado Acesse o portal dia.com Acompanhe nossa programação e fique com a gente Acesse o portal dia.com